Olá, tudo bem? Vamos à receita. Mas antes, apesar desse nome, deixa eu dizer que essa receita é bem simples e ela não é uma receita cara. Então o primeiro passo vai ser a gente refogar a carne. Coloque um pouco de óleo na frigideira e nós vamos dourar uma cebola média, dois dentes de alho, e acrescente aqui 500 gramas de carne moída, duas colheres de chá de sal e uma colher de chá de páprica ou outro tempero de sua preferência. E agora deixe refogar. Enquanto a carne refoga, nós vamos cozinhar o macarrão. Então ferva a água, adicione uma colher de sopa de sal e um fio de óleo. Acrescente aqui 300 gramas de macarrão. Macarrão tipo espaguete. Siga as instruções da embalagem, mas eu vou deixar cozinhando aqui por 7 minutos. Ele tem que ficar bem cozido, porém firme. Olha, aqui está, o macarrão já está cozido e o ponto é esse, que ele já está cozido, mas ainda está bem firminho. Você pode fazer o teste apertando. Você vê que ele está cozido, mas firme. Agora vamos escorrer esse macarrão e voltar aqui para essa panela. Quando a carne já estiver refogado, acrescente aqui 350 gramas de molho de tomate ou extrato de tomate. Misture bem. Apague o fogo e reserve. Eu já escorri o macarrão. Acrescente uma colher de sopa de manteiga e misture um pouco. Isso vai dar mais sabor no nosso macarrão. E agora acrescente aqui 1 terço daquela carne moída refogada. Menos da metade. E reserve o restante. Misture um pouquinho. Agora vamos preparar o molho de queijo. Acrescente aqui 200 gramas de requeijão. A receita tradicional usa ricota ou queijo cottage. Eu acho que com o requeijão ele fica mais saboroso e mais cremoso. Acrescente 200 gramas de creme de leite. E aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela, mas eu vou acrescentar apenas metade. Então acrescente o queijo e misture. Agora reserve. Agora vamos para a montagem. Eu tenho aqui um refratário. Você pode colocar em uma forma, como você preferir. Passe um pouquinho de manteiga no fundo. Coloque aqui na tigela metade do macarrão. E agora nós vamos colocar essa mistura de queijos. E o porquê desse nome de espaguete de 1 milhão de dólares? Essa receita é mais comum nos Estados Unidos. Eu fui procurar saber o porquê, a origem do nome. As fontes que eu encontrei é que o nome foi inspirado no sabor. O sabor dele é tão bom, ele é tão gostoso, que ao provar, o gosto dele tem sabor de 1 milhão de dólares. Então, diz que por ser tão gostoso, ele recebeu esse nome. Agora vamos fazer mais uma camada aqui de macarrão. Bem, o que eu posso dizer é que realmente esse macarrão fica delicioso. E daí, façam na casa de vocês e me digam, né, se realmente ele merece esse nome. Agora coloque toda a carne moída restante. E espalhe bem. Vamos polvilhar o restante do queijo mussarela por cima. E se você tá gostando desse vídeo, já curte aqui, compartilha. Compartilha com aquela pessoa que gosta de massas, porque essa daqui realmente é imperdível. E também não deixe de curtir pra eu saber se você tá gostando do vídeo. É muito importante pra mim. Bem, agora leve pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Olha só, aqui está. Saiu do forno. Bem, é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.